Maloca, acorde pro crime, vim. Olha a miséria que eu vou fazer agora. Colé, palito de fósforo. Colé, você vai morrer. Você vai morrer. Eu vou morrer por quê? Qual foi? Porque todo mundo vai morrer um dia. Bora, meu irmão, é um assalto. Passe tudo que você tem de valor, vai, meu irmão. Vai me assaltar assim no queixo, na cara de pau. Cadê a arma, meu irmão? Quero ver. Arma, 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 arma. E agora? Eu vou pipocar sua cara. Não, não. Abate isso aqui, eu tenho família. Calma, velho. Pera aí, rapaz. Pera aí, rapaz. Calma, rapaz. Toma aí, ó. Ô, vou pipocar, hein. O neguinho, sua desgraça. Não, não, moço. Toma, 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 moço. Vai, seu amigo. Qual foi? Homem-bomba. Foi, seu cabrunco. Tá viajando, rapaz. Foi, seu cabrunco. Tá viajando, rapaz. Deixa eu fazer um assalto, meu irmão. Assalto o quê? Assalto o quê? Você é maluco? Você tá viajando, quer morrer? Pô, 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 pô. Eu tava brincando, pô. Eu tava brincando. Olha a polícia ali, a polícia. Tá querendo esconder ela? Sai, rapaz. Tá querendo desconsiderar a maloca? Desgraça. Você tá viajando, porra? Ai, meu Deus. Amiga! Eu quase fui assaltada aqui agora, amor. Mas aquela aula de teatro que você me deu, funcionou, meu Deus do céu. Deixa eu sair daqui. E tomar até porque eu tô pra ver como é que é. Tomar, tomar. E também. Tomar, tomar. E também. Gente, com esse também deu até vontade de tomar café. Meu primo. Não, beijo não. Você é judeu pra estar beijando no rosto de mim. Nossa, sempre foi grosso, 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 grosso. Meu primo. Você é viado. É o quê, rapaz? Você é viado. Eu viado? Eu sou mais macho que você, feiteado. Olha o meu peitoral. Cadê? Eu aposto com você. É o que você quiser que eu pego muito mais moleque que você. Ah, pega, mano. Quem é pegador de moleque? Você pega, não pega, pega assim. Eu não peguei, peguei. Porque pegar bagaça, olha assim, ó. Meteorador sem rajador assim, ó. É devagar, aqui ó. Vai ser assim, ó. Assim, ó. Tá ligado? Dá sempre pra gente conversar. Eu tô dizendo uma coisa que você tem que aprender. Que macho que é macho. Tá dizendo, porra. Eu conheço, rapaz. Eu tô ligado pra isso aí, velho. Pra sua informação, meu bem. Os homens mais inteligentes da terra sempre sentaram de pernas cruzadas. Mas pra sua informação, Sarah, os homens mais inteligentes da terra também queimavam caneta. Tá ligado. Fala com isso, seu Márcio. Eu pego é racha o tempo todo. Você pega racha? Eu pego. Vamos fazer um teste aqui. Fala em chiclete aí. Chiclete. Chiclete. Miserabão. Quem fala em chiclete é viado. Eu falo aqui, ó. Goma de mascaro. Ai, que desgraça, velho. Na moral, na moral mesmo, velho. Com certeza você nasceu de cesariana, parceiro. Isso aí foi o medo de passar no meio da perseguida pra não matar. Rapaz, homem, sabe o que é? Eu adoro. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sou eu, por miseravão. Eu pego as fêmeas não, parceiro. Eu capturo, parceiro. Aqui eu sou desgraçado. Miseravão da maluca. Mas... Bora, bora. Você deu um assalto, parceiro. Bora. Ai, meu primo. Ai, meu primo. Ai, meu primo. Bora. Vem, vem de viadade, rapaz. Que porra é essa, meu irmão? Você vai dar porrada no meu primo, meu irmão? Morando zero. Viu? Que traia, porra. 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 Ai, meu primo. Ai, meu primo. Fala aí, neguinho. Oi, meu amor. Eu tô assim, ó. Sobrancelha fininha. Cabelinho na régua. Hoje eu tô solteira. Eu tô a menina, meu amor. Qual é, negu gay? Ai, eu sou gay. Eu sou gay. Eu sou gay. Aqui, aqui. Eu sou gay. 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 Aqui, aqui. Eu sou gay. Eu sou gay. Eu sou gay. Eu sou gay. Qual foi, negu? Qual foi, bimbi? Você tá maluco? Tá ligado aí, PT aí? Tem o que, velho? O velho te pegava mole pra caramba, velho. Até agora ficou nessa aí, ó. De ser gay. Olha que onda, velho. Ele vai entrar no ritmo. Não, você tá ligado qual foi a dele aí? Por que tá assim? Por quê? Assistindo muito o Pablo Vittar, meu filho. Meu filho. Eu sou gay. Eu sou gay. Eu sou gay. Eu sou, eu sou, eu sou gay. Eu sou gay. Começa a arrebaixar. 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 Você tá maluco, filha da puta? Você é cego ou é seu porno? Vem cá, você me xingou de que, rapaz? Vem cá, você não me xingue não, quebra os seus dentes, meu irmão. Você vai quebrar o que, rapaz? Vou quebrar os seus dentes, meu irmão. Eu quero ver você quebrar os dentes do meu filho. Seu filho? Quem é seu filho aqui? Quem é seu filho na fila do porno? Meu parceiro, eu paguei. Foi cinco anos de academia pra meu filho nos Estados Unidos. Estados Unidos, chamei que eu tô aqui, cadê ele? Você não ganha o meu filho, não é? Eu tô esperando aqui, quero ver. O bichão da goiaba. Só se for o goiaba podre, meu irmão, eu quero ver ele. Ô, busto, chega aí, papai, vem cá. Licença, licença, licença. Nossa, oxe. Qual o que, pai? O que tá acontecendo? Filho, tentou me atropelar, queria me matar, filho. Ai, que bom. Você faz um negócio desse com meu pai. Filho, mostra ele que você é barril. Dá um bocado de pau nele, filho. Mete no pau. Mete no pau? Só se for ele pra meter no pau. Vamos ver, amor, ó. Fuma da minha frente que eu vou meter o pau nos dois. Peraí, pai, eu vou primeiro, gostoso. E aí, Santamaro do meu agrado. Nós somos do Oxe. Que viagem. Estamos aqui pra convidar a Cidade em Peso pra assistir a nossa peça de teatro pela primeira vez aí na cidade. Vai ser dia 27 de abril, às 19 horas. Aonde, bimbo? Vai ser no teatro, dona Canô. Vem, mãe. Geral, lá, toda maloca. Todo mundo chega lá pra assistir. A gente, eu vou agora comprar meu ingresso. Eu vou comprar meu ingresso. Não, não, não. Essa, meu. Sai daí. Oxe, que viagem é essa, meu irmão? Oxe. Que viagem. Oxe, que viagem é essa, meu irmão.